O que é isso? 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 Não, 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 não. Obrigada. 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 's name is business. Mercy here. Mariam Pranam. Mariam historians drank taste? I am. Yes, ma'am. Nisha, when still a Neelamdi? Part Akshay risks with Neelamdi a little hell. Because I do not need sleep. Let's class? Yes, ma'am. Sim, sim, sim. Aya, ma'am, hulka-hulka. Aya, sumaj, ma'am? Jee, ma'am. Haan. Então, agora, você tem um tempo que a nossa reunião. Eu vou te dar uma vez uma vez, você está ouvindo novamente. Jee, ma'am. Depois, eu vou te ouvir em a próxima aula. Eu vou te ouvir em todos os dias. Ok? o que é? já, o que é? o que é? aria 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 MAPADHA PANIDHA SAANIDHA PAN MAPADHA PAN GAMAPA MADESA Saree PAN MAPADHA PAN GAMAPA MADESA ONLAPA MADESA MAPADHA PAN MAPADA ARAGE SPIN MAPADHA PAN MAPADHA PAN MAPADHA PAN MAPADHA PAN MAPADHA PAN MAPADHA PAN Amém. 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 O seu grupo foi enviado a notação na pdf, você viu ela? Sim, mam. Sim, você pode notar e ver ela. Ok. Eu vou ver um pouco. Sim, sim, mam. Agora a class off. Sim, mam.